Quem tem bicho em casa precisa de um robô aspirador desses aqui, porque olha só a quantidade de pelo que ele pegou do chão uma vez só. Galera, esse daqui é o Abir X8, um dos modelos de robô aspirador mais completos e que mais tá valendo a pena comprar lá no AliExpress, já com estoque aqui no Brasil. Então nesse vídeo eu vou te mostrar o tanto que esse carinha me ajuda aqui em casa. Vamos lá! Fala galera, aqui é o Phelps e seguinte, quem tem um robô aspirador de pó sabe o quanto ele ajuda na limpeza de casa. E esse carinha aqui que eu peguei pra testar é o Abir X8. E hoje eu vou te falar o que eu gostei nele, mas também o que eu não gostei, né? Porque ele é bem completo, tem mapeamento 3D, retorna pra base sozinho, aspira e passa pano, tem até luz UV pra esterilizar o chão, que é um diferencial que eu nunca vi antes, só que ele também tem alguns pontos negativos que você tem que considerar. Mas antes saiba que agora, no momento que tá saindo esse vídeo, tá rolando o aniversário do AliExpress, que é uma das maiores promoções do ano e tem vários cupons de desconto rolando. Inclusive mais de um cupom que você pode aplicar no robô pra ele ficar com um preço bem bom. Eu montei uma planilha com as melhores dicas de produtos e cupons pra facilitar, viu? O link tá aí na descrição pra você conferir. Olha, se você tá procurando por um robô aspirador pra comprar, eu te falo que ele tem que ter mapeamento 3D. Gente, aqueles robôs mais simples na faixa aí dos 400, 500 reais, não são nada eficientes de usar, porque eles saem batendo aleatoriamente pelas paredes pra poder limpar o chão e não fica uma limpeza boa não. E o ABIR-X8 é um dos modelos mais baratos que já conta com sensores pra ele ver o que tem ao redor e conseguir se orientar no ambiente. A primeira vez que você liga o robô, ele vai sair andando por aí pra criar um mapa virtual da sua casa. Começando a ligar. E você pode ver o mapa se formando em tempo real no aplicativo. O bom é que ele funciona no aplicativo Smart Life ou Tuya. Então se você já tem dispositivos de casa inteligente, provavelmente você já usa esse aplicativo. E depois, com o mapa já formado, o robô vai poder saber os locais da sua casa, também os locais por onde ele já passou, onde ele precisa passar, se ficou algum cantinho sem limpar. Desse jeito você consegue então que o robô aspire realmente todo o perímetro da sua casa. Outro motivo que eu te falo que o robô precisa de mapeamento é porque com o mapa você consegue criar barreiras virtuais em lugares que você não queira que ele vá. Eu, por exemplo, não quero que o robô entre ali na lavanderia, então mesmo a porta estando aberta, ele sabe que ali tem uma barreira virtual, então ele não pode passar. A mesma coisa com a porta do quintal. Pra evitar ele sair da casa, eu também coloquei ali uma barreira virtual. Agora, ele não tem a identificação de objetos jogados no chão, né? Se tiver, por exemplo, ali um tênis jogado, ele vai acabar esbarrando, mas não vai ser um problema. Ele vai empurrar pro lado e continuar limpando. Segue o jogo. Além disso, esse superador tem um sensor Time of Flight aqui na lateral, que ajuda ele a medir a distância pra evitar dele ficar esbarrando nas coisas e poder passar bem rente a parede sem bater. Galera, então, esse daqui é o aplicativo do ABX8, é o aplicativo Smart Life, né? Logo de cara aqui a gente consegue ver o mapa aqui da minha casa, a gente tem aqui a sala e a cozinha. Esses outros espaços aqui é a garagem, que ele também acaba vendo através do vidro e a consta aqui, né? Mas ele acaba não passando nesses lugares. Aqui na parte de baixo, a gente tem as funções, né? De começar a limpeza, também pode fazer uma limpeza pontual, limpar um cômodo específico, ou então uma área específica da sua casa. E também a gente pode mandar ele de volta pra base de carregamento, né? Aqui a gente também tem o tempo dele de funcionamento, da última limpeza, né? A área em metros quadrados que foram limpos e a porcentagem de bateria. Ele tem uma bateria muito boa, que assim, consegue limpar muitos e muitos metros. Não vai ser um problema se você tiver uma casa grande. Além disso, aqui na parte de excluir área, é onde é que a gente consegue criar áreas proibidas e também paredes, barreiras virtuais, né? A gente tem aqui, por exemplo, aqui na porta da lavanderia, também aqui na porta de saída, né? Eu criei uma barreira. Se vocês deram uma olhada, tem vários símbolos aqui na frente do nome dos cômodos. Isso aqui é que você consegue, por exemplo, configurar a ordem da limpeza dos cômodos, né? Às vezes você quer que ele limpe a primeira cozinha, depois a sala. E você também consegue estipular uma configuração específica pra cada ambiente do nível de água que ele vai passar no chão, né? E também a força da sucção, que você, às vezes, tem um chão mais grosso em algum cômodo, né? Você quer que ele faça uma sucção mais forte, você também consegue configurar isso aqui. É bem interessante. Aqui na parte de configurações, eu quero destacar que ele tem a opção aqui de mapas extras, né? Você consegue salvar mais de um mapa. Por exemplo, se a sua casa tiver dois andares, igual é o caso aqui de casa, você pode fazer um mapa lá pra parte de cima, né? E você coloca ele lá em cima e também consegue limpar o segundo andar. Então é um aplicativo bem completo, né? Ele também é compatível com a Alexa pra você ativar, começar uma limpeza através de comandos de voz. Então muito interessante mesmo. Mas e sobre a qualidade de limpeza dele, Phelps? Esse robô aspira bem o chão? Então, ele conta com duas escovas laterais, que é um ponto positivo. Alguns modelos só tem uma, isso ajuda a direcionar melhor as partículas, né? Que a escova vai pegando. Pra escova giratória central, que é onde realmente aspira a sujeira. A potência de aspiração dele é realmente forte, é de 6.500 PA. Se você for comparar com o Kaboom Smart 700, por exemplo, que é um robô mais ou menos na faixa de preço dele, o da Kaboom só tem 2.000 PA. Então é bem mais fraco. E outro diferencial desse modelo, que eu não vi em nenhum outro, é que ele tem uma luz UV pra esterilizar o chão por onde ele passa. A luz UV age desativando os micro-organismos, então isso também contribui pra uma limpeza melhor. Galera, agora por fim, uma coisa que eu não gostei muito nele, é que ele tem dois tanques separados. Um pra poeira e outro pra água do MOP. Então, ele não aspira e passa pano ao mesmo tempo. Pois é, você tem que primeiro mandar ele aspirar, ele vai fazer todo o percurso e vai voltar pra base. E aí você vai pegar, colocar água no tanque, trocar o reservatório pro MOP e aí sim você manda ele limpar de novo pra ele passar o pano na casa. Existem alguns outros modelos que fazem as duas funções ao mesmo tempo, como o Lietrox G7, que eu já mostrei aqui no canal, mas ele também já é de uma faixa de preço mais cara. Só que assim, tanto pra aspirar quanto passar pano, ele faz um serviço muito bom, galera. Inclusive, no MOP ele tem um padrão de limpeza diferente, onde ele vai indo pra frente e pra trás, meio que pra esfregar o chão mesmo, sabe? É bem da hora. Galera, então, essa foi a minha análise do robô aspirador Abirx 8, realmente me surpreendeu bastante. Eu acho que essa é uma das melhores opções de compra no mercado, inclusive lá com o cupom de desconto que tá aí na descrição do aniversário do AliExpress, você consegue pagar mais barato. Também confere aí a planilha de descontos que tem vários outros cupons e ofertas, beleza? Galera, então, como sempre, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like aí embaixo que ajuda muito na divulgação. Se inscreva nesse canal, se ainda não é inscrito e a gente se vê na próxima. Até mais! Tchau!